É novo. É Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Sabe o que eu acho bacana? Quando o proprietário da empresa grava comigo. Por quê? Você ganhou muito com isso. Você ganha porque ele vai te passar um preço, você pode vir negociar realmente e tentar na mesa, né Daniel? É isso aí. Você tem um sonho? Quer comprar um semi novo com toda a garantia que você merece? Eu? Vem aqui na Suzuki De Castro. Olha só. Olha esse Picasso 2008 com bancos em couro, novíssimo, primeiro dono, na cor preta, no câmbio mecânico. Show. Gente, fique ligado. É um carro que tem muito custo-benefício. Olha o preço, gente. De R$ 42,00 por R$ 38,990, só na Suzuki De Castro. Aproveita. É o melhor preço de Curitiba e se tem um carro usadinho, traz, nós vamos fazer uma ótima avaliação, você sai com um Picasso. Está vendo só? Agora dá uma olhada. Para quem precisa trabalhar, está aqui em Estrada Adventure, um carro de primeiro dono, um carro na cor prata, 2009, capota marítima, cabine estendida, rodas Liga Leve. Show. Essa é a top de linha, gente. Olha que preço que nós temos esse carro, de R$ 42,00 por R$ 38,990. E tem muito mais no site, acesse agora. TheCastroAutoShow.com.br. Entre e divirta-se. E vem buscar sua máquina.